Refletido no espelho, o nome Medicina, escrito no braço. Carol vai agora realizar o desejo de infância. Eu sempre tinha a pessoa de ser médica. Eu troquei minha chupeta por um kit de médico, assim, de mentirinha. Mas eu achava que não seria possível. Carol é paulista, mora em Buritama, uma cidade pequena do interior de São Paulo. Ela passou no vestibular de Medicina, na Universidade Federal de Jatai, aqui no sudoeste goiano. Nada demais para uma jovem estudiosa. Mas ela passou em primeiro lugar, uma proeza para quem tem um tipo de autismo grave. E não é a primeira vez que ela é aprovada. Aliás, a moça já é formada em odontologia. Com 16 anos eu passei em odonto, ganhei uma bolsa e eu acabei fazendo odonto. Só que foi uma experiência muito negativa. Eu acumulei muitas dívidas. Acabei perdendo tudo que eu tinha e o que eu não tinha. Até o computador eu tive que vender para tentar pagar um pouco das dívidas. A futura médica parou tudo, abandonou a profissão de dentista e resolveu retomar o sonho da medicina. Aprendeu o crochê com a mãe, vendeu a produção, pagou as dívidas e voltou a estudar. Aí com o dinheiro dos crochês eu consegui comprar um computador novo. Depois eu assinei um cursinho online. E aí eu fiquei na quarentena estudando para o cursinho, para o vestibular. E aí eu passei agora em Medicina. Estudou demais. Cada canto da casa virou um painel com as aulas do cursinho. Até no revestimento do banheiro ela escreveu fórmulas e contas. Para desgosto da mãe. Segundo a psicologia, essa determinação até um tanto exagerada é característica do autista. Eles têm essa habilidade de focar, de ir para focar nessas, em atividades específicas. Só porque autista não quer dizer que essa pessoa não tenha capacidades cognitivas. Carol é filha de um lavrador e de uma agente de saúde. A família é bastante pobre, tá que não se aguenta de orgulho. Eu não estudei, nem meu marido. A gente não teve essa oportunidade. Mas eu agradeço muito a Deus porque ela está tendo essa oportunidade de realizar o sonho dela. Não é porque a gente tem alguma alimentação, alguma dificuldade, que a gente tem que desistir dos nossos sonhos. Porque se a gente desiste, a gente nunca vai ser feliz. Então, quando a gente insiste, a gente consegue.